Meu bem Vista o melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos, vamos por aí Eu quero apresentá-la à multidão Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que reconheço Meu bem És para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história é só você e eu Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Ela está chegando Meu coração pulsando Ela já chegou E ele acelerando Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Ela me abraça Ele descontrola Ela me aperta Ela me aperta Ele dá o troço Meu coração não bate Ela me aperta Ele dispara Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Que felicidade Meu coração não bate, ele dispara, a emoção invade Que felicidade, que felicidade, que felicidade Além do teu olhar, o que mais pode haver? Quem vai me compensar, a falta de você? Bastaria um gesto seu, pra acalmar meu coração Mas eu sei, que sempre estarei, na solidão Amor, meu louco amor, porque fez isso, porque deixou Meu mundo triste, eu hoje sei, que você não me quer Amor, meu grande amor, não te mereço, mas vou pagar Um alto preço, pra nunca mais amar outra mulher Além do teu olhar, o que mais pode haver? Quem vai me compensar, a falta de você? Bastaria um gesto seu, pra acalmar meu coração Mas eu sei, que sempre estarei, na solidão Amor, meu louco amor, porque fez isso, porque deixou Meu mundo triste, eu hoje sei, que você não me quer Amor, meu grande amor, não te mereço, mas vou pagar Um alto preço, pra nunca mais amar outra mulher Amor, meu louco amor, porque fez isso, porque deixou Amor, meu grande amor, não te mereço, mas vou pagar Um alto preço, pra nunca mais amar outra mulher Um alto preço, pra nunca mais amar outra mulher Amor, meu grande amor, não te mereço, mas vou pagar Um alto preço, pra nunca mais amar outra mulher Legenda por Sônia Ruberti